O NETWORK MARKETING Eu há alguns anos que conheci esta indústria, o network marketing, comecei a desenvolver, era funcionar a público e já há dois anos que só faço isto, o network marketing, mas o ano passado, em novembro, conheci o projeto não fiz nada, até há um mês e meio atrás, mais ou menos, quando comprei todos os cursos foi aquilo que o Silvio me recomendou fazer, comprei as cursos de todos, fui a Chicago e depois pronto Porquê que no início tu entraste, não fizeste nada e o que é que te levou, o que é que te fez o clique? Porque ganhava também dinheiro do outro lado e ainda não via resultados suficientes em Portugal para ativar a minha máquina quando vi o cheque dele, comecei a fazer mais qualquer coisa É desfrutar a vida Fazer a diferença Fazer a diferença Fazer a diferença